e aqui vamos falar sobre dar uma de mão cruzada a porta tá limpa e deixada a de mão cruzada você traz aqui assim para correr na metade dela para cobrir a metade na de cima e de volta vai até embaixo no caso aqui agora a gente vira o bico aqui ó o biquinho dela aqui ó se esteja girado e aí tá bem aqui ó ó e aí Acabou, volta mais